Ei, ei, galera! Hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continua com a nossa série deia maravilhosa de Cities Skylines aqui com CS War Real Time Real Population, vários modzinhos bacanudos que vocês já sabem que a gente tá usando. E se vocês, senhores, gostam de ser por favor não se inscrever no seu like, se inscrever no canal e jogar pros seus amigos também, que isso ajuda demais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de no último episódio ter feito o nosso novo distrito industrial, que é um distrito temporário, tá? Inclusive, pra ele deixar de ser um distrito industrial, é simplesmente só destruir aqui, tirar a zona de uma indústria e botar a casa, porque ele não tem nada que realmente faça essa região não ser residencial, a não ser o lixão, né? E a usina de energia, é verdade. Mas, enfim, galera, é o seguinte, tá? Último episódio, além desse distrito industrial, a gente construiu essa interseção aqui, eu inclusive vou arrumar ela agora, tá? No início desse episódio. Vou ter que dar um jeito de arrumar ela. Mas a gente conseguiu aqui dar uma arrumada, né, nesse novo bairro residencial e comercial aqui, o que permitiu a nossa cidade crescer bastante, além de fazer os primeiros parques, né? A gente construiu aqui os nossos primeiros, nas primeiras praças, que a gente tá meio que começando a dar uma enchida na cidade pra não ficar aqueles buracões, né, e tal. Inclusive, depois a gente vai ter que arrumar essa região em volta da rotatória aqui também. Só não arrumei porque a gente ainda não acabou de arrumar em volta dela e tudo mais, né? Mas, enfim, hoje teremos que fazer a primeira expansão territorial da cidade de fato, tá? Inclusive, a gente até liberou táxi e algumas coisas aqui já, ônibus e tudo mais pra usar. Mas a gente nem precisa disso, tá? O trânsito tá muito de boa, a cidade tá muito pequena pra precisar de transporte público ainda, né? 2.400 habitantes, né, galerinha? Mas a gente vai expandir pro lado de cá, tá? Exatamente, eu já decidi aqui, eu vou pegar esse lado de cá. Primeiro, porque a gente tem uma região aqui muito... é muito propício expandir pro lado de cá, muito fácil. Se vocês forem ver, a gente já tem uma rotatória aqui, né, que dá pra me expandir uma avenida pro lado de cá. E a minha intenção é fazer uma segunda avenida saindo dessa avenida aqui, certo? Eu ainda vou pensar em como eu vou fazer isso. Mas provavelmente vai ser por meio de uma bifurcação mesmo, tá? E aí a gente traz essas duas avenidas pra cá e emenda ela aqui na frente, aqui nessa orla. Onde vai ser, de fato, a primeira praia mesmo, de verdade, da cidade, né? Porque o resto ali é tudo um abismo aqui, né? Um negócio gigante. Inclusive, depois, na verdade, dá pra eu fazer uma praça, tá? Uma regiãozinha só pra não ficar vago aqui essa montanha. Dá pra fazer um parquezinho bem legal aqui, mano, pra falar bem a verdade. Vai dar uma enchida aqui nessa região. Que, de fato, dá pra fazer um... É que é um lugar bonito, né? Dá pra fazer um negocinho bem legal aqui, de verdade. Além de valorizar o terreno em volta e tudo mais, né? Mas, enfim, vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer é arrumar isso aqui, tá? Por que isso aqui tá errado? Eu já meio que falei pra vocês, né? Aqui, no caso, o que acontece? No CS War, eu já falei isso algumas vezes, mas... O mod é bem complexo, então é fácil de fazer alguma coisa passar. Inclusive, vocês viram aqui que agora acabou de passar aqui uma... Passar reto aqui um carro aqui, mano, e virar aqui bizarramente, né? Aí, ó, pronto. Agora tá certinho. Agora eu acho que tá certinho mesmo aí, beleza. Mas aqui, o CS War é composto de faixas. E quando você quer fazer uma saída ou uma entrada dessas faixas, né? Dessa rua que você tem, você precisa de fazer uma ramp. Que, no caso, é essa via que tem essa meio que divisória aqui, tá vendo? Como eu fiz aqui, ó, uma ramp aqui pra esquerda, pra você continuar dentro da rotatória, enquanto a da direita, você vai pra avenida e vai pra dentro do bairro, certo? E é isso que torna o CS War mágico. Só que o problema é que você precisa de espaço, porque primeiro você precisa de construir a faixa pra depois fazer a ramp, né? Então, aqui nesse caso, eu não fiz isso, né? Eu coloquei a faixa direta, então tá errado. Sendo assim, eu vou fazer aqui um esquema bem simplista, tá? Porque o trânsito aqui não é grande e não vai ser grande, vai demorar pra ser realmente cabuloso esse trânsito aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, pra eu não precisar de ficar usando muito espaço pra precisar de alargar pra três faixas e depois fazer uma ramp, tá? Eu vou fazer ela de duas faixas só, tá? Ou, na verdade, não, na verdade eu vou tentar fazer ela de três faixas mesmo, vai? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui duas faixas, certo? De duas vias, obviamente. E a gente vai passar pra três, ok? A gente passa ela aqui. Eu preciso de duas, por favor. Eu preciso de duas mãos. Eu agradeceria ser duas mãos. Ah, tá. Ok. Pode ser... Pode ser... É, na verdade pode ser uma mão só. Não tem muito problema, não. Desde que eu consiga fazer dos dois lados, né? Então a gente faz isso aqui e faz isso aqui. Cadê? Perfeito. Muito bom. Dessa vez aqui eu não vou fazer timelapse, não. Eu vou fazer manual só pra me tentar explicar e mostrar um pouco melhor como é que funciona o CSU War. O problema aqui, tá? O maior problema que eu tenho aqui nesse mapa, por isso que eu não tô conseguindo... Por isso que eu tô cheio de dorzinha de cabeça pra fazer essa conexão aqui, essa entrada, é que as estradas nativas do jogo não foram feitas pra encher e conectar com as estradas do CSU War. É que nem eu falei, eu provavelmente vou ter que fazer uma reforma nessa rodovia. Só que eu não tenho condição de fazer uma reforma nessa rodovia ainda. Na verdade, eu tenho sim. É, agora eu tenho. Eu tenho sim. Eu tenho condições. Acabei de arrumar a condição. Então, perfeito. Eu já consigo pelo menos arrumar essa faixa aqui, tá? Essa entrada aqui. A ideia minha é depois substituir todas as rodovias desse mapa, tá? Até que não é tanta rodovia não, pelo incrível que pareça, tá? Não é muita rodovia. Vai custar um pouquinho caro. Mas é o ideal, tá? Eu vou ter que substituir elas pelo CSU War. E essa aqui não vai ser diferente. Essa aqui é uma conexão de trompete, né? É a mais clássica que tem essas interseções aí de trompete. Então, eu já vou destruir ela aqui porque eu vou literalmente substituir toda essa interseção aqui por CSU War, tá? E vocês vão ver que vai ficar até bem mais bonito, tá? Inclusive, eu até tenho algumas interseções baixadas no meu jogo do CSU War que tá no pacote de modos que eu já botei no meu link na descrição pra você baixar. Mas agora que eu fiz aqui, ó, a parada pra três faixas, né? Agora sim eu consigo mandar ela ali pra uma ramp. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui e bota 3R aqui, ó, 3P na verdade. E aí a gente pega e BUM! Agora sim, perfeito, ó. Exatamente isso aí, mano. Acabou. E do mesmo jeito lá de cá, ó. A gente faz aqui 3P3. BUM! Perfeito. Só que, obviamente, a gente tem que fazer essa mesma coisa dos outros lados, tá? Em todos os lados a gente tem que fazer isso. Então, enfim, a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer aqui também. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Ok. A gente já deu pra fazer aí bastante... A não ser, calma aí, que aqui ficou errado. Tira isso aqui, por favor. Deixa eu fazer isso aqui de novo. Perfeito. Só que as conexões laterais aqui, vocês podem ver que não estão combando. Isso porque eu tinha feito pela terceira faixa comum. Então, agora é só fazer isso aqui, ó. Pum, 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 pum. Ah, moleque, eu tô começando a pegar o jeito desse CS War, cara. Vai dar pra fazer uns negócios muito cabulosos mais pra frente nessa cidade, mano. Vocês não estão ligados. Eu tô começando a pegar o jeito. É muito costume, cara. Mas depois que você vai pegando, o negócio vai ficando legal pra caramba. Vamos lá, ó. Agora eu tenho que conectar aqui. Eu vou fazer umas conexões retas mesmo, tá? Meio feiona assim mesmo, tá? Porque depois eu arrumo ela no movit, tá? Porque é a melhor coisa que eu posso fazer mesmo. É arrumar ela no movit. Então, perfeito. Agora a gente fez todo esse rolê aí. A gente só tem que pegar as dobras. Eu vou colocar um pouco mais pra frente aqui, assim. E aí a gente ajusta isso aqui até entrar ali na frente ali suave. Bem, eu espero que eu... Ah, tá. Aqui também eu preciso da ramp. Aqui tá errado também. Deixa eu arrumar isso aqui. Ah, eu vou arrumar tudo bonitinho. Vocês vão perceber. Porque também ficar fazendo isso aqui, né? É foda. Mas eu até vou pegar mais ou menos a ideia, né? E com essas ramps a coisa fica até mais bonita. E o trânsito vai ficar extremamente mais fluido. Agora sim, Silas. Tá agora sim. O bagulho ficou bonito, tá? Já coloquei até mesmo aqui as regrinhas de trânsito. Tirando esse lado de cá. Pra gente não ter conversão errada. Na verdade já tá tudo bonitinho, sim. Aqui ó, pra não ter conversão errada. Que nem eu fiz aqui na rotatória. Tudo tranquilo. Tá até as setinhas ali de direção e tudo mais. Agora ficou bonito, tá? Ficou bem mais bonito, né? Consegui conectar tudo aí de boa. Foda só esses bugzinhos gráficos que eu tive de quando dá. Nas junções aqui, tá vendo? É, velho. Depois eu posso colocar uns props aqui em cima. Aqui assim, ó. Pra pelo menos tirar esse bugzinho. Tem como fazer isso depois. Depois eu vou sair catando esses bugzinhos aí. Meio que tá furado o mapa, né? Meio bizarro. Mas vamos lá então. A gente vai substituir aqui então essa rodovia. Se eu não me engano, como eu tinha dito. A gente tem aqui um bagulho de... Mano, tem várias interseções de CSWare aqui, galera. Tipo, essa aqui é uma delas. É um negócio cabuloso. Mas dá pra observar uma coisa, tá? Existe um padrão no CSWare que é... Geralmente essas interseções são grandes, tá? Elas costumam ser bem grandes. Então, no final das contas, eu acho que a gente vai ocupar bastante espaço pra fazer essas interseções. Cara, olha isso, mano. Olha que doideira de interseção é essa, velho. Mas olha o tão louca que ela é também, né, cara? É um negócio muito doido, mano. E é o seguinte. Como eu tô querendo, no final das contas, fazer uma extensão da cidade pro lado de cá, tá? Essa região aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Então, eu acho que talvez fosse até interessante, em um certo ponto, a gente colocar uma interseção dessa aqui, tá? Que nem essa aqui que a gente tá vendo aqui. Então, enfim. Obviamente eu vou colocar as faixas maiores, que são justamente essas duas que estão saindo assim, na rodovia, certo? Que no caso vai ser essa aqui, ok? E aí o resto a gente literalmente adapta, tá? Lá pra cima a gente também vai fazer mais ou menos a mesma ideia do que aqui, tá? Provavelmente eu vou construir uma rotatória aqui, assim. E aí a gente faz aqui. Inclusive, na verdade, mais pra frente, talvez eu poderia até mesmo passar o meu distrito industrial aqui pra essa parte de cima da rodovia. Já que aqui tem até uma ferrovia e tal. É, não seria uma má ideia não, viu? Não seria uma má ideia não. Não sei. Mas, enfim, vamos colocar aqui então essa jossa aqui, mano. Porque isso aqui é grande pabuné, mano. E eu vou ter que colocar ela mais ou menos aqui assim, perfeito. Obviamente não vai ficar bem conectado no momento. Deixa eu tirar ela aqui, muito bom. Mas aí dá pra ver mais ou menos como é. Nossa, na verdade ficou bem conectado aqui. Calma aí, mano. Isso aqui ficou conectado? Não, não ficou conectado, não. Eu vou ter que adaptar isso aqui ainda. É. Mas, caramba, eu vou te falar a verdade. Não vai ser difícil de adaptar isso aqui, não. Isso aqui vai ser, acho que, razoavelmente fácil. E aqui dá pra ver mais ou menos como é que fica. Mano, olha como é que fica as interseções no CSWare, mano. Nossa, isso aqui é muito louco, velho. Você tá maluco. Tá, vamos desafundar aqui algumas partes. Inclusive, tem até essa junção aqui que tá meio afundada. Vocês estão vendo? Oxi. O bagulho todo doido ali. Mas, enfim, eu vou arrumar isso aqui direitinho. Já vou. Ok. Demorou um tempinho, viu, adaptar isso aqui. Eu fiz da melhor forma possível, cara. Vocês podem observar aqui, né, existe a adaptação que eu fiz aqui entre a nova rodovia nativa e a do CSWare. Por algum motivo, o CSWare não tem essa faixa de rodovia sem a ciclovia. Bizarro. Eu tentei fazer aqui a transferência de cinco faixas pra quatro, né, a funilação aqui. Só que ela não tem como tirar a ciclovia. É, é uma limitação do bagulho. Do lado de cá ficou cem porque, em tese, ela tá, né, elevada. Então, é, se bem que, se você for pensar bem, talvez se eu fizesse aqui... Ah, ok. Posso colocar ela elevada e aí a gente resolve o problema, né, se você for pensar. Aqui a gente dá pra tirar. Ok. Ficou, ficou, ficou melhor. Ficou melhor. Só tenho que virar isso aqui. Tá, calma aí. Ok. Ficou, 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 ficou realmente melhor, tá? Ficou realmente melhor. É só fazer elevado, então, que aí o negócio some lá, né? Mas, enfim, eu fiz as junções aqui, então, tá? É, das rodovias, né, e tudo mais. É, obviamente, depois, como eu falei pra vocês, eu vou ter que substituir todas essas faixas de rodovia lá pra frente, né? Mas, no final das contas, tá totalmente funcional. Vocês podem ver até aqui a conexão aqui, ó. Já tá feita, já tá com a minha avenida aqui e tudo mais. Então, é só dar o play e ver os carrinhos usando aí. E depois, obviamente, começar a colocar as regras de trânsito que sempre tem que ter nessas junções, tá? Por exemplo, aqui a gente tem que colocar essas regras aqui e tudo mais. Aqui no meio a gente tem que colocar as regras aqui também pra galera não ficar convergindo loucamente, que nem eles estão fazendo ali agora. Vocês viram? Aí, ó, perfeito. Desse jeito aí a gente evita dos caras ficarem fazendo uns malabarismos nas faixas aqui, muito louco, né? Mas, de qualquer forma, agora, então, a gente vai focar na nossa expansão da cidade pro lado DK, tá? Onde eu falei que vai ser a praia, a primeira praia da nossa cidade. Talvez eu até coloque, realmente, umas praiazinhas aqui e tudo mais. O plano aqui, basicamente, é o seguinte, tá? Vai ser um bairro residencial, dá pra ver claramente que a nossa demanda residencial tá ultra gigante. Logo mais deve liberar alta densidade, tá? Daqui a pouquinho deve começar a liberar alta densidade pra gente começar a colocar nos loteamentos. Eu nem sei aonde vai liberar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí. Se a gente vier aqui, eu acho que já dá pra ver. A gente precisa de 5.500 habitantes. É, ainda demora um pouquinho, né? Pelo menos o dobro aqui, pra se falar a verdade. Então, a gente vai estender isso aqui, tá? Vou fazer uma pequena terraplanagem aqui e vou passar essa avenida meio que... Grudada nessa parte de cá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa rotatória minha, eu vou passar essa avenida bem no meio aqui. E eu vou criar uma via de acesso com essa avenida aqui. Aí vai ter uma avenida atendendo toda essa região aqui. Já que tem muita montanha, não vai ser muito extensa. E aqui na frente a gente faz uma bifurcação dela e faz tipo uma orlinha aqui. Acho que vai ficar bacana. Mas pra dizer que essas obras aqui me custaram uma grana do caramba, viu? É, elas me custaram caro, velho. Custou uns 30 mil, pelo menos, tá? Pra me fazer essas obras aqui. Então, o negócio é caro. É, muito caro. Inclusive, eu tenho que também usar aqui e fazer esse esquema pros carros não ficarem fazendo marabalismo nas rampas aqui que eu tô criando do CS Werman. Senão a galerinha vai ficar fazendo as loucuras de transição muito doida aí. Ah, depois eu faço isso aqui com calma, cara. Porque é um monte de acesso ali, rampa de acesso é foda. Mas enfim, vou fazer agora sim um time-lapse, tá? Fazendo esse loteamento todo aqui. Não vai ser um loteamento grande, mas vai ser um loteamento extremamente importante. Se a gente precisar de mais casa urgente, a gente usa o lado de cá. Já que tá pronto o acesso, né? Literalmente só fazer o esquema aqui e já era, né? Loteia. Apesar de que eu queria fazer a indústria aqui, mas pensando bem, eu acho que não vou fazer não. Porque eu vou pegar uma ilha depois, uma outra área um pouco mais distante pra fazer essa indústria, tá? Mas enfim, vamos lá então. Vamos começar essa parada. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 E ok galera, aqui está então a nossa nova expansão da cidade Que, pô, provavelmente vai sustentar um bom crescimento aí, tá? Diga-se de passagem Bem, a Time Lapse eu mostrei pra vocês fazendo o básico, né? O esqueleto que seria as avenidas No native, galera Pra quem viu minhas outras séries sabe que eu gostava bastante de rotatórias Dá pra ver até que eu botei duas rotatórias aqui E eu gostava bastante também de sempre quando eu ia ter uma junção entre avenidas Coloca tipo uma purificação da avenida Mas aqui a história é diferente Com CS War não rola de ficar fazendo rotatória Porque as rotatórias ocupam muito espaço, né? E além disso também elas são objetos complexos Você tem que ajustar muita regra de trânsito e tudo mais E além disso também O nosso molde aqui, né? Viário, vamos dizer assim Permite a gente usar bastante o semáforo, né? Vocês podem observar Eu utilizei o mesmo esquema A mesma ideia que eu tive aqui atrás, né? De colocar alguns semáforos só em alguns cruzamentos Aqui também, tá? Então aqui, ó Aqui não tem cruzamento Aqui tem Eu já coloquei inclusive as regras também de trânsito Pra que eles funcionem desse jeito e tudo mais Então, enfim No final das contas a cidade aqui Ela vai ter um ar um pouco mais de verdade nesse ponto, né? Não que isso seja ruim Rotatórias são um dos objetos mais eficientes Em termos de trânsito que você pode ter Mas no final das contas aqui A gente consegue fazer de outras maneiras, né? Tô observando aqui também, ó Que a gente tem que arrumar isso aqui Muito bom Porque senão vai ficar um negócio meio bugadinho ali Perfeito E é o seguinte, né? Com isso então agora a gente provavelmente vai chegar ali Uns 3.500, talvez 4.000 habitantes E como eu disse também A gente tem condição aqui De usar essa região Inclusive aqui vocês podem observar Que tem vários carros meio que dando retorno Ali na frente, ali bugadão Porque eu não fiz continuidade Da via, né? Então eles estão usando ali Como se fosse uma rotatória, né? Essa é a grande verdade Como se fosse um final de rua Geralmente no final de rua Nos 6 canais eles conseguem dar retorno Mas a grande verdade é que Depois eu vou fazer uma grande rotatória Ah, mais ou menos parecida com essa aqui Talvez um pouco menor Eu não sei Mas eu devo fazer algo bem semelhante Aquilo ali, tá? Com duas saídas dos lados assim E de maneira que a galera consiga fazer retorno Porque muita gente aqui dá pra observar Pra entrar dentro da cidade Inclusive, nossa, dá pra ver os caras fazendo as confusões ali Eu vou arrumar isso aqui agora, na verdade Eu vou tirar um tempo pra arrumar esse trânsito aqui Porque ao invés deles virem aqui, né? Aqui na frente aqui E pegar o retorno pra vir por aqui Eles estão preferindo pegar aqui E dar o retorno ali na frente pra voltar aqui Porque é mais rápido em tese Então a gente vai arrumar isso aqui agora Vocês vão ver esse negócio funcionando do jeito que ele deve funcionar Aí pra isso eu tenho aqui Que nem eu comecei a fazer assim, ó Aqui, ó Tem que botar regras pra fazer as rampas funcionárias Para a gente fazer essas conversões bizarras aí Ok Agora eu consegui fazer mais ou menos aqui É... Meio que... Arrumar Certo? A única coisa que eu não tô vendo os carros fazendo É pegando esse retorno e fazendo ele pra cá, tá? Mas agora eles não tão mais fazendo aquela loucura ali em cima não E eu fiz... Foi fácil, na verdade Eu só coloquei a regra Porque eles não podem entrar aqui, ó Tá? No retorno Então eles não... Eles são obrigados a seguir, tá? Eu tô achando meio estranho Porque eu não tenho nenhuma regra Que force a galera A andar reto aqui, né? Eles poderiam entrar aqui nesse retorno E dar a volta aqui Mas sei lá Parece que eles tão preferindo ir lá na frente Dar um retorno Alguma coisa do tipo assim Mas eles tão entrando na cidade O que importa é isso, tá? Eles tão conseguindo entrar por aqui E querendo ou não Depois que eu fizer a parte de cima aqui também, né? Com a rotatória, retorno e tudo mais Aí deve normalizar a situação E a coisa já fica bem mais tranquila, né? Então... Enfim É... Do lado de cá Vocês já podem ver que a cidade já tá crescendo bastante Só tem alguns regiões que tão sem eletricidade Porque tão isolada Mas daqui a pouquinho já tá chegando A cidade cresceu até rápido Tá com 3 mil habitantes Eu coloquei água também E eu aumentei o orçamento da água aqui, ó Bastante, tá vendo? Então agora a gente tem aí É... Água à vontade aqui pra gente A demanda comercial tá muito grande Eu tô até abismado com isso E tá vendo esse triângulozinho no meio aqui? Pois é, mano Não é iluminati É um parque Eu vou fazer um parque aqui depois, tá? Não só ali como nas rotatórias também Eu provavelmente vou fazer um parque O foda do CS work direto Você tem que ficar colocando aqui Você tem que ficar fazendo tipo uns... Você tem que ficar verificando os nodes Pra ver se eles não tão meio bugadinho De bar da terra Pra ficar ajeitando Geralmente quando a cidade cresce em volta do bagulho E se ajeita Você não precisa mexer mais Mas querendo ou não Quando ela vai crescendo Assim, você precisa ir dando um estoque, né? E, cara Tá dando muito dinheiro, tá? A cidade tá economicamente muito sustentável Vamos dizer assim, né? E tá bonitinha Pra você ver como é que já ocupou a ilha inteira, né? Ainda tá com um bocado de casa abandonada Mas é porque tava faltando água, tá? Pois é Tava faltando água Mas agora não tá mais Essas casas abandonadas Daqui a pouquinho estão sumindo, tá? Mas, enfim, galerinha É o seguinte, tá? Vou encerrar esse episódio por aqui Próximo episódio A gente vai com certeza Fazer um bairro aqui Nesse lado de cá, tá? E com isso a gente meio que termina essa ilha Se você for pensar bem, né? Não tem muito mais pra onde crescer O distrito industrial temporário O meu tá dando conta do recado Então eu não preciso Te preocupar No curto prazo A mudar o distrito industrial de lugar Mas eu com certeza vou precisar De um novo distrito logo mais O trânsito não precisa nem de falar nada, né? Por enquanto é extremamente fluido 83% Mais de 80%, galera É fluidez praticamente total, tá? Dá pra ver que tá Nenhuma via tá zoada Nada, nada, nada Tá? Então, tipo, tá Tudo fluindo normalmente muito bem Não existe engarrafamento nem nada E eu estou usando semáforos, tá? Como eu mostrei pra vocês Então vamos ver de onde a gente vai Assim, com esse esquema Mas eu acho que, mano O nosso trânsito tá bem, tá? Do jeito que a gente tem aqui Esse centrinho Ele suporta uma população Sei lá Cinco vezes maior do que a gente tem Tranquilo Tá? Tranquilo Isso sem transporte público Então a gente tá bem Mas de qualquer forma Vou ver se é isso por aqui Se você tá no prazo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal 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 E é nóis Valeu Até a próxima Tamo junto No próximo episódio Essa zona de cá Vai ser toda loteada E a gente vai começar a pensar Já nas próximas ilhas Que a gente vai começar a pegar E como a gente vai conectar ela Com essa região nossa aqui